O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Senador, como estão os debates sobre o orçamento para o próximo ano? Primeiro, a grande expectativa é agora a questão de votar a LDO porque nós precisamos votar a lei de trizorçamentária porque ela é muito clara, constitucionalmente, é que prevê após a sua votação que podemos ter o recesso e também porque tendo a LDO já votada isso também direciona o orçamento então, se você deixar para votar em posteriori pode acontecer o que aconteceu o ano passado depois que fizeram as emendas no orçamento é que foi aprovar a LDO isso traz uma certa conturbação ou seja, temos que buscar os prazos votar até o dia 15 de julho a nossa LDO E o senhor acha que vai ser aprovado dentro do prazo? Sim, vamos trabalhar para isso espero, o ministro já estará aqui na quinta-feira para a primeira audiência pública às 9h30 da manhã onde vamos discutir ele vai apresentar as metas fiscais e aí, a semana que vem, a gente já pretende entregar o relatório para poder abrir o prazo para as emendas E na opinião do senhor, esse momento político conturbado o que a gente está passando agora pode influenciar a votação do orçamento? O momento político conturba tudo eu sempre tenho dito que nesses 20 e tantos anos que aqui estou nunca tivemos duas crises acumuladas crise política e crise econômica ao mesmo tempo e é claro que a crise política ela acaba conturbando e perturbando sim por isso que a gente tem que ter agilidade nós temos que resolver o problema da crise econômica e, claro, é importante que a gente tenha um diálogo político para buscar o que é melhor para o país E esse momento político de Mato Grosso qual a avaliação do senhor para o momento que está agora e para essas eleições de outubro? Bom, o Mato Grosso vive agora pela primeira vez momentos difíceis o governo está lá com greves acontecendo problema na segurança tudo isso causa uma certa preocupação muito grande a todos nós o governante e, no caso, o governador Pedro Taques foi eleito para saber administrar e ele vai ser julgado por isso e eu roubo, torço e trabalho e assim como trabalhei aqui a questão da liberação dos recursos do Fundo de Compensação das Exportações foram 800 e 5 quase 900 milhões para Mato Grosso agora sou o relator do FEX do ano de 2016 e já estou com o relatório preparado queremos entregar e vamos lutar também para ajudar Mato Grosso que é o estado que mais recebe recursos aprovando ainda este ano também o FEX de 2016 e conseguindo isso seria mais recursos para Mato Grosso quando eu digo Mato Grosso é para o governo do estado e também para todas as prefeituras se não fosse esse recurso do FEX que nós conseguimos liberar quando eu digo toda a bancada Mato Grosso estaria numa situação muito pior agora Mato Grosso aumentou a arrecadação então eu penso que é muito mais a questão dos ajustes do próprio governo o funcionalismo está insatisfeito claro e isso é com diálogo com muito entendimento que vai se encontrar o melhor caminho Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso